Música Aqui Gabi, aqui ó, aqui ó Vai subir, vai subir, vai subir, opa, vem cá, vem cá, vem cá Calma, 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 calma que vai dar tudo certo Calma, 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 tô aqui, tô aqui contigo, vou já te liberar Olha quem apareceu aqui em casa e tava tomando um banhinho Aproveitando esse dia quente de Manaus Olha que convidado maravilhoso que eu recebi hoje Eu não tava nem preparado pra gravar Fui mudar de roupa rapidinho, tava trabalhando no quintal E essa figurinha maravilhosa apareceu Esse é um morador muito comum dos quintais de Manaus E de outras cidades brasileiras também Não mexa com as iguanas se você não souber o que você tá fazendo Poucas pessoas sabem como interagir com esse bicho Porque é um bicho que realmente se defende bem Com a cauda, com essas garras E quando não dá certo Com essa bocarra que ela tem Vamos botar ela no chão Tentar fazer uma coisa tranquila Porque esses bichos não são tão tranquilos assim Essa Essa é uma fêmea de iguana iguana Olha que bicho mais legal Animais que precisam da luz solar Poder controlar a temperatura Diferente de nós seres humanos Que mantemos uma temperatura entre esses 36 e 37 graus Olha que animal maravilhoso que ela é E chegou a hora de devolver o bichinho Para um lugar que já é dele Que ele conhece muito bem Vai lá Vamos lá Olha como escala bem E olha só que legal Vimos aquela iguanona E aquilo me despertou uma curiosidade Incrível e inacreditável Vocês não imaginam o quanto eu sou curioso E aqui desde muito pequeno Eu encontrava esses bichinhos Deixa eu até tirar aqui Eu encontrava esses bichinhos aqui E antes mesmo de fazer biologia De me formar como biólogo Eu interagia com esses caras Já ia fechar o material Mas resolvi chegar em casa Procurar esses bichinhos aqui E acabei encontrando Não só aquele grandão que a gente viu Na verdade eu não achei mais o grandão Mas eu encontrei essas duas criaturas Fantásticas São animais que nós temos a sorte De ter nos nossos quintais Não só eu Mas você também tem no seu quintal Tenho certeza Opa Não deixe que seu cãozinho Seu cachorro Seu gato Não deixe que eles ataquem Esses animais que são tão vulneráveis Assim também Dois tamanhos diferentes Provavelmente duas linhadas Não sei se são duas linhadas Ou se um se desenvolveu mais que o outro Mas isso mostra Que a vida selvagem Está acontecendo aqui Esse cara estava nesse coqueiro aqui E é aqui que eu vou deixar ele de volta Ele vai ficar aí E vai já subir E o outro Não estava aqui Estava lá pra trás Ele estava aqui Camufladinho E ele vai voltar pra cá agora Então não foram trazidos pra cá Eles nasceram aqui E vivem aqui tranquilamente Convivendo com cães E convivendo também Com os nossos mascotes selvagens Que nós temos aqui Que nós temos aqui Que nós temos aqui Que nós temos aqui E aí